Olá! Depois de ter visto como que é um pouco o núcleo atômico e que nós temos a energia que mantém os núcleons, mas tem alguns fatos que é separar os núcleos, como a repulsão colombiana entre os próprios prótons e o próprio fato da superfície desestabilizar um pouco o núcleo, nós vimos que há uma tendência de núcleos muito grandes emitirem parte dele para fora e virarem núcleos menores. Esse processo é chamado de decaimento nuclear. O decaimento nuclear é um processo no qual a gente tem um núcleo que tem uma massa A e um número de prótons Z e ele se transforma através da emissão de X partículas alfa. Se vocês se lembram, a partícula alfa tem massa 4 e tem dois prótons aqui, ele é um núcleo de hélio, mais Y partículas beta, que tem massa zero e tem carga menos 1, que são elétrons acelerados, e se transforma em um outro núcleo que tenha a massa A' e um número de prótons Z'. Esse é o processo de decaimento nuclear e normalmente vai ocorrer através da emissão de partículas alfas e betas. E tem radiação gama também que normalmente é uma forma do núcleo fazer uma emissão de energia e que normalmente está associada com o reajuste dos núcleos dentro do núcleo e que não leva a variação de massa, não leva nada disso. Muito bem, então esse é o processo de decaimento e por conservação de massa e conservação de carga nós conseguimos, a gente pode mostrar que existe uma relação entre a massa inicial e a massa inicial e a massa final, tá certo? Então, se você olhar aqui, a massa inicial tem que ser 4X mais a massa final, o número de massa final, e também o número de prótons inicial é igual a 2 vezes X menos Y mais o número de prótons final, essas duas equações normalmente permite saber ou quando um núcleo se transforma no outro, quantas partículas foram emitidas ou se um certo núcleo emitiu algumas partículas, qual é o novo núcleo que foi formado. Então, eu tenho que em geral, aqui são duas equações, tem que ter duas incógnitas para você resolver. Esse aqui é o decaimento e normalmente através desse decaimento nós acabamos descobrindo o que está acontecendo aí no núcleo atômico. Muito bem, a equação é muito simples, é fácil de resolver. Nós vamos agora verificar uma situação que é, eu tenho uma amostra aqui nuclear, ela tem uma certa massa, tem um certo número N de núcleos aqui dentro e ele está decaindo através da emissão de partículas alfa e partículas beta, tá certo? E está se transformando no núcleo, então existe uma taxa de transformação do número de núcleos por unidade de tempo que basicamente corresponde ao número de decaimentos que está havendo. Então, a gente fala que existem desintegrações acontecendo aqui na amostra e isso nós chamamos, esse número é negativo, então a gente põe um menos aqui para ele ficar positivo, nós chamamos a atividade, tá certo? Isso aqui é a atividade do decaimento nuclear. E essa grandeza, ela vai me dar quantas desintegrações eu tenho por unidade de tempo. Isso depende do tamanho da amostra, então se eu tenho uma micrograma de urânio, alguma coisa, ou um número grande, ou um quilo, a atividade dessa amostra é diferente. E normalmente nós expressamos, né, isso em número dos decaimentos. Então, normalmente 3,7 vezes 10 a 10. Desintegrações, né, que a gente chama. Por segundo, é o que nós chamamos, definimos como um quiri. Então, essa aqui é a unidade que chama quiri, em homenagem à família quiri, que contribuiu muito para o estudo do decaimento nuclear. Quando nós olhamos uma amostra que tem uma certa atividade, vamos supor, ela começou com uma atividade de decaimento, de desintegração R0. Passado um certo tempo, esse R0 cai pela metade. E esse tempo que passou, nós normalmente vamos chamar de T meio. E se eu esperar um outro T meio, caiu novamente pela metade. Portanto, virou isso. Se eu esperar um novo T meio, caiu novamente pela metade. E assim sucessivamente. Esse T meio, que é o tempo no qual a atividade de decaimento nuclear cai pela metade, chama-se tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida. E é um tempo, obviamente, que caracteriza o decaimento nuclear. determina quanto tempo essa amostra nuclear que está decaindo vai continuar ativa, vai continuar emitindo partículas. Esse é normalmente um chamado tempo característico de uma amostra, tá certo? Para que a sua atividade caia à metade. Muito bem, então agora o que nós vamos fazer é, cada núcleo, na verdade, de uma amostra é independente do outro, e então o decaimento é aleatório. Nós podemos, baseado nisso, começar a tirar algumas grandezas aí do processo de decaimento. Então vamos começar isso imaginando que se eu tiver um determinado número N de núcleos numa amostra, a probabilidade, o número que cai, portanto a probabilidade de decair, é o número que decaiu dividido pelo número que eu tenho. E isso aqui, a gente chama de uma probabilidade por unidade de tempo, tá certo? Lembrando que o DN é negativo, que sempre diminui da amostra, vezes o tempo que eu esperei. Então se eu tenho uma amostra, eu esperei um tempo dt, o número de núcleos DN vai cair. Então DN dividido por N é a probabilidade do núcleo cair. E esse λ é o que nós chamamos probabilidade de decaimento por unidade de tempo. Então é probabilidade por unidade de tempo de um núcleo decair. Tá certo? Então se a gente imagina que cada núcleo é independente e que o núcleo vai ser caracterizado por um λ, que vai ser a probabilidade de decaimento desse núcleo por unidade de tempo, nós sabemos resolver essa equação, né? Então isso aqui dá logaritmo, isso aqui dá menos λt. Se eu integrar isso aqui, então eu tenho, partindo de um certo N0, eu tenho logaritmo de um N no instante t, dividido pelo seu número inicial, é igual a menos isso aqui, né? Porque eu integrei o tempo de zero até um tempo t. Essa equação aqui mostra que o número de núcleos que você tem ali, ele é uma exponencial. Então há um decaimento exponencial do número de núcleos que eu tenho na minha amostra. Então, na verdade, todo mundo se lembra como que é uma exponencial, né? Começa num certo número e decai exponencialmente como função do tempo. Isso é o decaimento nuclear. E ele acontece assim pela independência dos eventos, né? Cada evento é independente, não tem nada a ver um com o outro. E, em princípio, ele tem a mesma chance de decair em qualquer instante de tempo. Então, é por isso que eu digo que a probabilidade, eu posso botar uma probabilidade por unidade de tempo, que eu chamei de uma constante, vezes o tempo que eu esperei. Quantos núcleos decaíram naquele tempo? Tá certo? Isso dá uma coisa interessante pra gente, porque isso dá uma equação para o decaimento nuclear, que é um decaimento exponencial. Tá certo? Muito bem. Se o n é dado dessa maneira, dn dt, o menos dn dt, que é o r, é, obviamente, se você pegar aqui, dn dt é λ, tá certo? dn dt é simplesmente λ vezes o n de t. Essa equação aqui, certo? Portanto, r também é exponencial. Então, eu chego à conclusão que o r é o λ vezes um n zero vezes exponencial de menos λt. Portanto, a atividade também decai exponencialmente. Então, o r, que é a atividade, também decai exponencialmente. Então, isso aqui é o meu r, a minha atividade, também decai exponencialmente. Bom, daí eu posso chamar isso aqui de r0, era atividade inicial. Então, a atividade inicial que eu tenho é o número inicial vezes a probabilidade por unidade de tempo de haver um decaimento. Tá certo? Então, essa pequena teoria, ela é feita para núcleos, né? Então, nós obtemos aqui que, dado uma amostra, o decaimento, ele é exponencial, e esse expoente que aparece aqui é a probabilidade por unidade de tempo, e a atividade desse sistema obedece a mesma equação. Tá certo? Ela também decai exponencialmente. Então, dado uma amostra, ela decai exponencialmente o seu número e sua atividade. Muito bem. Obviamente que dependendo desse λ, se esse λ for muito grande ou muito pequeno, que é a probabilidade por unidade de tempo da ocorrência do decaimento, a amostra vai se consumir mais ou menos rapidamente, dependendo do valor da probabilidade do núcleo decair. E eu já defini, nós definimos o t meio, né? Nós definimos uma grandeza t meio como sendo a meia-vida da amostra, que é o tempo para que metade, atividade caia pela metade, mas, obviamente, esse λ tem dimensão de 1 sobre tempo, e ele representa o ponto onde o número ou atividade caia 1 sobre e do valor. Então, 1 sobre λ, nós costumamos chamar de t barra. Então, esse t barra é o que nós chamamos de vida média. Eles são diferentes. A meia-vida e a vida média são valores diferentes. E a gente pode relacioná-los, né? Então, lembre-se que o tempo de meia-vida é o tempo onde a atividade cai pela metade. E o tempo de vida média é, na verdade, o inverso dele é a probabilidade de um núcleo decair por unidade de tempo. e é quando o número ou a atividade cai a 1 sobre e do seu valor. Então, como nós definimos dessa forma, nós sabemos que quando o r for r0 sobre 2, o tempo, né, menos, 1 sobre λ, eu já vou chamar de τ, de t barra, que é a vida média. Então, esse aqui é o t meio dividido pelo t barra. Tá certo? Daqui, eu tiro uma relação entre t meio. Você vê que a relação entre t meio e t é o logaritmo de 2, né? Esse cara desaparece. Portanto, o logaritmo de 2 é menos t meio sobre t. Portanto, daqui, eu tiro uma relação entre o tempo de meia-vida e o tempo de vida média. Tá certo? Então, eu tiro daqui que t meio sobre t barra é logaritmo de 2 que é 0,69. Tá certo? Alguma coisa. Então, eu tiro que o t meio é igual a 0,69 do t barra. Aproximadamente. Com essas definições, nós temos as várias séries radioativas que são elementos que começam a série de decaimento. Então, nós temos a série do tório, temos a série do netuno, temos a série do urânio e temos a série do actíneo. E essas séries ela tem um pai da série, né? Ela tem um elemento que é o pai da série que é quem determina. Esse aqui é o tório, é 232. Esse aqui é o netuno, é 237. Esse aqui é o urânio, 238. e esse aqui é o urânio, é 235. Então, começando com esses elementos, eles emitem partículas, né? E vão decaindo em outros, criando as séries radioativas. E aqui nós temos, na verdade, o t meio dessas séries. Então, esse primeiro é 1,39, 10 a 10 anos. Esse aqui é 2,25, 10 a 6 anos. E esse aqui é 4,51, 10 a 9 anos. E esse aqui é 7,07, 10 a 8 anos. Então, nós temos uma sequência de elementos que começam a série e aí vão decaindo, virando outros através de sucessivas emissões de partículas alfa e partícula beta. Normalmente, se faz um diagrama onde a gente começa com um núcleo e cada emissão vai caminhando nesse diagrama. Se a emissão é alfa, há diminuição de massa e número de prótons. se é beta, há variação apenas do número de prótons e você chega à sequência até chegar ao terminal dessa série de emissões nucleares. Você vê que tem elementos que têm um tempo curto, relativamente curto de meia-vida e isso, obviamente, faz com que eles desapareçam muito rápido. Um milhão de anos obviamente é muito pouco comparado com a unidade ou a idade da Terra ou a idade do Universo. Portanto, esses elementos já desapareceram quase que por completo através do decaimento radioativo. Bom, isso é um pouco da parte de decaimento radioativo. Existem várias formas de expressar. Como nós vimos, você pode fazer uma equação, você pode fazer uma equação que relaciona os elementos de acordo com o número de partículas e se você procurar na internet as chamadas famílias radioativas que são quatro famílias porque depois começa a repetir devido ao fato que dado um número se você tem um certo número de massa a hora que eu pegar o próximo é como se você emitisse duas partículas para... Então, você cai na mesma série que você tinha originalmente. Muito bem, então, essas são as chamadas famílias radioativas de decaimento que são quatro. Como eu falei para vocês, o decaimento ele acontece tem três, na verdade, processos que fazem com que o decaimento ocorra. Tem o decaimento alfa que emite um núcleo de hélio que é uma partícula alfa, portanto, são quatro unidades de massa, duas de carga duas de próton tem o decaimento beta o decaimento beta é um próton se convertendo é um neutro se convertendo num próton emitindo um elétron e mais algumas coisas como a gente vai ver e existe o decaimento gama que é um reajuste um rearranjo de todos os núcleons aí dentro emitindo radiação claro que desses decaimentos um decaimento que é mais importante é o decaimento alfa tá certo quando uma partícula alfa é emitida pelo núcleo e o que nós vamos fazer agora é criar um modelo para explicar o decaimento alfa então agora nós vamos fazer aqui um cálculo explicar como acontece o decaimento alfa e vamos fazer um cálculo do decaimento alfa tá certo então para fazer isso nós temos que criar um modelo para o núcleo então nós vamos criar um modelo no núcleo através de um potencial e ver que efeito quântico é capaz de promover o decaimento a emissão de uma partícula alfa então nós vamos fazer um modelo e o modelo que nós vamos fazer de potencial eu vou imaginar que o o núcleo atômico vou chamar de x mas poderia chamar de r vou fazer o modelo unidimensional e nós vamos de alguma maneira imaginar que os núcleos na verdade eles estão presos dentro de um poço de potencial então eu vou imaginar que tem um poço de potencial aqui esse aqui é o potencial que eu vou considerar isso aqui é muito muito alto então os núcleos estão os núcleos estão aqui dentro preso e a forma deles emitirem energia e tornarem mais estável é através da emissão da partícula alfa que a gente já sabe como é e por que a partícula alfa por que que não emite outros tipos de arranjo porque a gente pode mostrar através de princípios de conservação de energia que uma forma de emitir a maior parte da energia é através de ter dois prótons e dois nêutrons se ligando outras formas de energia seria menos eficiente o decaimento e quando a partícula está aqui dentro ela tem uma certa energia então a partícula está dentro aqui a gente imagina agora que o núcleo é como se fosse um poço de potencial onde eu tenho as partículas e uma vez que essa partícula sai dessa região que nós chamamos de R0 que é provavelmente o tamanho do núcleo ela sofra uma repulsão porque ela é positiva então ela sofre uma repulsão devido então essa parte do potencial aqui não é que na verdade é um R é porque ele é tridimensional né essa é uma caixa esférica um potencial esférico e o V de R obviamente é um potencial quando a partícula sai do núcleo de alguma maneira na parte externa do núcleo as forças fortes diminuem e o núcleo passa a sentir uma repulsão que é uma repulsão de Coulomb portanto você tem aqui uma carga mais 2 e tem aqui uma carga Z aqui dentro todos eles com a carga do elétron dividido por R esse é o potencial de repulsão que surge quando a partícula passa para o lado de fora porque aí as forças fortes se cancelam ocorre que classicamente a partícula não consegue tunelar ela não consegue passar por aqui classicamente não haveria como um núcleo a energia que está segurando é muito grande por isso que essa barreira é praticamente enorme mas quanticamente como essa barreira é finita há a possibilidade de haver um tunelamento e essa partícula alfa sai daqui então o processo quântico que governa a emissão alfa é um processo de tunelamento por uma barreira e esse processo de tunelamento pela barreira ela ocorre e obviamente deve existir aqui uma probabilidade as partículas estão aqui dentro e tem uma probabilidade dessa partícula sair como nós vimos que a gente caracteriza o decaimento nuclear pela probabilidade por unidade de tempo lambda que nós chamamos então o lambda deve ser igual ao tempo cada vez que cada vez que imagine que essa partícula alfa que está aqui dentro que tem uma certa energia quando ela sai para fora obviamente ela sai com uma energia cinética que é compatível com a energia que ela tinha lá dentro ela expelida com uma certa energia cinética e o que a gente sabe é que a a probabilidade por unidade de tempo pode ser dada se eu imaginar que a partícula está oscilando aqui numa caixa de raio R eu sei que o tempo a frequência com que a partícula oscila aqui encontrando a barreira é essa velocidade dividido por 2R0 que é o tempo que ela demora para viajar de um lado para outro e isso cada vez que ela encontra essa barreira ela tem uma probabilidade de tunelar e isso obviamente é a frequência com que ela colide na barreira imaginando aqui uma partícula que tem velocidade dentro do núcleo oscilando vezes a probabilidade dela tunelar se a gente for capaz de calcular isso e estimar isso nós somos capaz de estimar qual é essa probabilidade por unidade de tempo que a partícula alfa tem de sair do seu núcleo esse é um modelo tá certo obviamente nós estamos falando de um núcleo cujo tamanho é da ordem de 10 a menos 14 metros e pelo tempo de vida que nós vimos nas séries radioativas nós estamos falando de lâmbidas que são realmente muito pequenos porque a probabilidade se você tem uma coisa que demora um milhão de anos para decair a probabilidade por unidade de tempo é sobre um milhão então esse cara que nós estamos procurando ele é muito pequeno e essa dimensão também é pequena ao julgar pela energia que as partículas tem aqui dentro nós estamos falando de frequências esse valor aqui são frequências que são da ordem isso aqui a gente chama de ni e essas frequências são da ordem de 10 a 21 oscilações por segundo aqui dentro do núcleo nesse modelo nosso que nós estamos explicando para o decaimento da partícula alfa ocorre que para calcular isso essas coisas aqui nós sabemos estimar mas essa probabilidade ela tem que ser encontrada ela tem que ser calculada para fazer isso nós vamos aprender como que se calcula o tunelamento de uma partícula numa barreira de um formato qualquer nós já aprendemos o tunelamento numa barreira retangular agora nós temos só que estender essa fazendo com que a gente tenha uma expressão para o tunelamento numa barreira qualquer muito bem então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o tunelamento numa barreira qualquer baseado no que nós já calculamos na nossa parte introdutória à mecânica quântica e na nossa parte introdutória à mecânica quântica nós vimos que o tunelamento se eu tiver uma barreira retangular que tem uma certa altura e um certo tamanho está certo nós vimos que uma partícula livre que vem ela vem ela tem uma chance de refletir e ela tem uma chance de transmitir se essa barreira tem um um valor de potencial nós calculamos o coeficiente de transmissão dessa barreira que é o coeficiente do e elevado a ikx como nós calculamos nessa barreira e esse coeficiente de transmissão nós calculamos como sendo duas vezes k vezes q ao quadrado dividido por q quadrado mais k quadrado tudo isso ao quadrado vezes o seno hiperbólico ao quadrado ao quadrado de q mais dois vezes k vezes q tudo isso ao quadrado isso aqui é o coeficiente de transmissão quem que é k e quem que é q obviamente k era aqui o 2me dividido por h cortado ao quadrado e o q era igual a 2me v menos e que é o tamanho da barreira menos a energia dividido por h cortado isso aqui então é uma partícula que tem uma certa energia e e que colide aqui obviamente nós estamos lidando com uma barreira que é grande então o termo que tem q deve ser dominante e aqui o seno hiperbólico ele apresenta obviamente uma dependência exponencial portanto deve ser mais importante do que os demais e nós temos então que a probabilidade de tunelamento é exatamente esse coeficiente aqui para uma barreirinha que eu tenho aqui tá certo portanto o meu a probabilidade da isso aqui representa de alguma forma a probabilidade como eu posso desprezar uma série de termos aí eu costumo dizer que o p de tunelamento nessa barreira nós vamos chamar de p também p na barreira vou chamar de p barreira ele é igual a praticamente vou desprezar esse termo perante o exponencial ele é 2k q ao quadrado dividido por q quadrado mais k quadrado ao quadrado e obviamente eu vou levar em conta a parte positiva da exponencial desse seno que deve ser o mais relevante tá certo e vou pôr isso no numerador então isso aqui fica e elevado a menos 2 q l então isso aqui para nós é a expressão da transmissão na barreira mas numa barreira retangular que foi o que nós aprendemos nós temos uma barreira retangular calculamos a probabilidade de tunelamento e eu então vou manter aqui essa expressão tá certo eu vou copiar aqui essa expressão e se eu tiver uma barreira a probabilidade de transmissão dessa barreira para uma barreira muito alta ela é praticamente igual a esse 2 q k dividido por q quadrado mais k quadrado tudo isso ao quadrado vezes uma exponencial de menos 2 q l com k e q expressões que dependem da barreira e da energia como eu havia mostrado anteriormente tá certo então é isso que eu tenho agora quando eu tenho um potencial qualquer né eu tenho uma barreira de potencial como essa que eu mostrei para vocês então eu tenho lá uma barreira de potencial que faz assim que é representado por um v de x que aqui nós estamos lidando em uma dimensão aí eu tenho aqui uma partícula que vem com uma energia e e ela vai sofrer um tunelamento e nós queremos calcular esse tunelamento isso aqui vale para a barreira retangular quando a gente chega numa barreira que é uma barreira qualquer obviamente isso não vale essa expressão mas eu posso pegar aqui e dividir essa barreira de valor qualquer em pequenas barreiras retangulares que somadas formam a barreira que eu estou considerando tá certo então se eu fizer isso se eu dividir a barreira qualquer em barreiras retangulares eu posso né pegar que a probabilidade de tunelar na primeira barreira a probabilidade de tunelar na segunda na terceira vai me dar a probabilidade total de eu sair dessa posição x0 e chegar num ponto x final aqui que eu vou chamar de x final que então ocorre o tunelamento então eu tenho que ter tunelamento agora nessa região toda tá certo e para fazer isso obviamente como eu tenho a probabilidade de uma barreira numa posição x o produto delas me dá a probabilidade total então a probabilidade total de tunelamento é o produtório da probabilidade de todas as barreiras individuais mas cada barreira individual é praticamente isso tá certo então cada barreira individual é isso só que agora o que que eu vou lembrar de novo o que nada mais é do que a expressão do que era 2 vezes v de x aqui no caso né menos e dividido por h cortado ao quadrado esse era o q quadrado né o valor de q quadrado então tendo o valor de q quadrado o k obviamente é isso sem o v é o valor do momento da partícula antes e depois então esse é o que nós temos se eu tenho que a probabilidade total é a é o produto de a probabilidade de tunelar em cada uma dessas barreiras até ser capaz de vencer as barreiras e sair eu posso tomar o logaritmo disso aqui então o logaritmo dessa probabilidade total é a somatória do logaritmo da probabilidade de cada barreira individual tá certo porque nós sabemos que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos então agora eu sei quem que é esse cara porque cada barreira basta no lugar do que colocar essa expressão que é o valor do potencial da altura dessa pequena barreira em cada posição e somar sobre todas as barreirinhas claro que nós já estamos antecipando que a somatória vai virar uma integral muito bem então esse problema basta eu colocar agora no lugar do p de cada barreira essa expressão mas no lugar do que eu coloco isso calculo aqui o logaritmo calculo a integral isso aqui vai se transformar numa integral tá certo porque a soma vira integral cada barreira tem um tamanhozinho que nós vamos chamar de delta x né então cada barreira é delta x então no lugar aqui do l vai aparecer obviamente delta x tá certo e eu vou fazer delta pequeno aí transformar a soma na integral o resultado disso é que a probabilidade de eu ter o tunelamento nessa situação depois de fazer essas continhas todas que são simples é que a probabilidade de acontecer esse tunelamento ela vai ser praticamente dada por exponencial de menos duas vezes a integral de x zero até x final do tunelamento vezes a raiz quadrada de 2m vezes v de x menos e dividido por h cortado ao quadrado tudo isso é dx tá certo e essa é então a probabilidade desse tunelamento acontecer e os pontos inicial e final do tunelamento estão aqui essa é a probabilidade do tunelamento e agora eu tenho que aplicar isso para o caso onde o v de x é 1 sobre x é na verdade 2 tá certo eu tenho que aplicar isso voltando lá a minha partícula alfa usar essa expressão para o decaimento do núcleo então nós vamos voltar depois de ter calculado essa expressão né vamos lembrar lá que nós temos um poço de potencial tá certo que tem aqui um tamanho r0 ele pode ter um valor finito aqui não importa mas a partícula tem uma certa energia e com a qual ela começa depois isso decai e a partícula tem que tunelar de r0 até um r e emergir daqui com uma certa energia cinética que eu vou chamar de k e o potencial aqui é o potencial 2ze e quadrado sobre x é o potencial de repulsão aqui esse é o modelo que nós estamos adotando e nós temos que calcular né a gente calculou a expressão a exponencial que nós temos que calcular é nós temos que na verdade calcular uma integral de r0 a r de q de x de x porque tem um 2 aqui mas ele está lá na exponencial onde esse q de x é na verdade 2m sobre h cortado ao quadrado raiz quadrada vezes o potencial 2ze e quadrado sobre x menos a energia que é que a energia obviamente vai se converter em energia cinética então eu tenho que saber quem é isso para calcular a integral e a exponencial disso é que vai dar a probabilidade do decaimento tá certo então aqui agora eu tenho só que fazer aproximações e colocar isso na integral e fazer essa essa integral lembrando que eu tenho que eu tenho na verdade probabilidades pequenas o r é o ponto onde a energia potencial se iguala a cinética então para determinar o r eu tenho 2ze e quadrado sobre r é igual a energia cinética então provavelmente eu posso escrever tudo em termos de energia cinética tá certo que a integral de r0 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 obviamente é o tamanho do núcleo mas o ponto até o qual ele vai tonelar eu posso determinar dessa forma a verdade é que fazendo tudo isso e calculando o e calculando a exponencial o p eu chego a um valor que a probabilidade já colocando alguns valores numéricos para a massa na partícula e tudo isso a gente chega que quando um núcleo emite uma partícula ficando com um uma carga z e a partícula emerge desse sistema com uma energia cinética k é dado por essa expressão então isso é o que advém daquela integral que eu havia mostrado para vocês tá certo então de lá advém isso nós temos essa expressão do logaritmo e obviamente se eu agora pegar daqui e calcular o lambda lembrando que o lambda era igual a frequência com que a partícula oscila dentro do núcleo vezes a probabilidade tá certo eu tiro que o logaritmo desse lambda que é a probabilidade por unidade de tempo do núcleo decair é igual a essa constante aqui que vem aqui do ni mais essa expressão logaritmo de p tá certo então isso é o cálculo do decaimento da partícula alfa o que é importante aqui é que ela tem uma dependência a energia que a partícula sai tem uma dependência tá certo com o tipo de núcleo e o z o logaritmo da probabilidade que é o tempo de vida que eu meço ele tem uma dependência com a energia cinética e com o número z de prótons no núcleo dado por essa expressão e é isso que eles comparam eles pegam é pegam essa expressão e fazem um gráfico estudando o decaimento é colocam aqui z vezes k elevado a menos meio como nós tínhamos tá certo e colocam aqui logaritmo do lambda que está associado inclusive com o tempo de vida média da partícula e medem vários decaimentos de núcleo e com isso eles conseguem ver que há uma linearidade porque isso aí é feito aqui a escala logarítmica então eles determinam essa reta e determina que a reta tem uma inclinação que vale exatamente o menos 3,95 que é aquela que aquela dependência que nós obtivemos anteriormente e que portanto é mostra que o decaimento alfa é um processo quântico de tunelamento da partícula é passando por essa barreira que existem que mantém os núcleos junto no núcleo e que extrapola para fora esse modelo de ter um núcleo com uma barreira uma caixa é chamado de bag model e que então a gente consegue estimar aí ou calcular o decaimento alfa dessa forma então o decaimento alfa é essencialmente um decaimento quântico é um processo quântico que acontece no núcleo o decaimento beta para ser bastante simples é quando lá no núcleo eu tenho um neutro que vira um próton mais um elétron tá certo e esse elétron o próton permanece no núcleo o elétron é ejetado e ele constitui a partícula beta ocorre que análises energéticas desse decaimento mostram e isso foi um trabalho extremamente importante feito por físicos como Pauli e tudo o outro mostrando que para a conservação o núcleo tem um recuo então quando a partícula beta é emitida o núcleo também tem um recuo então se faz considerações energéticas mas o importante é que esse processo devido a spin que esse aqui tem partícula meio esse tem partícula meio esse tem partícula meio então a única forma de ter conservação de spin aqui é se junto vier uma partícula que é o neutrino e mais precisamente um antineutrino nesse caso então esse é o processo decaimento beta também é uma forma do núcleo se estabilizar e através dessa sequência de decaimentos alfa e beta e também gama mas o gama eu já falei é o rearranjo das partículas nucleares o núcleo consegue atingir maior estabilidade através das séries radioativas através da série decaimento bom esse ponto nos traz ao final dessa pequena introdução da física nuclear física nuclear é muito mais do que tudo isso obviamente porque o núcleo atômico é algo importantíssimo né embora para a química do dia a dia ele não participe muito mas para entendermos toda essa essa formação da matéria ao nosso redor e tudo isso ele é muito importante mas a gente só viu uma pequena introdução dentro do das características dentro do espírito da física moderna e obviamente cursos mais avançados e mais completos de física nuclear podem ser feitos aí nos diversas instituições que nós temos aqui no Brasil até mais e aí Se inscreva. Se inscreva.